A Associação nasceu em 1934, da necessidade de criar uma resposta para as crianças com a partida cerebral, e houve um conjunto de pais e técnicos que formaram a Associação. E temos um grande enfoque, que é prestar muito a autodeterminação das suas consciências. Tem vários serviços, desde a educação, ao emprego, às residências, às autonomias, à qualidade da vida. A área da atividade desportiva aqui na APPC tem em vista, primeiro, também a questão social e a integração dos jovens no seu meio social. O espaço aqui é um espaço que nós utilizamos como desportivo para a prática da modalidade de óssea. Os utentes todos que participam neste espaço têm paralisia cerebral e estão enquadrados no nível motor que lhes é permitido jogar óssea ao mais alto nível, desde a recriação até a alta competição. A Vila Urbana é o último equipamento da Associação do Porto de Prazer Cerebral a ser construído. Foi criado para criarmos residências para pessoas com prazer cerebral. Existem nesta casa 14 apartamentos, onde residem neste momento 27 pessoas com prazer cerebral. Existe também um conjunto de outros serviços a funcionar nesta casa, um centro de atividades de ocupação, um centro comunitário, um espaço jovem, um espaço sénior. Temos também uma empresa de inserção com desemprego de longa duração e pessoas com deficiência nas áreas da lavandaria, jardinagem e transportes. O ginásio e a piscina que nós temos cá também, nos permite uma entrada de pessoas diariamente, clientes externos da comunidade, portanto o convívio e a questão da comunidade aqui dentro é sempre muito bem vinda, é uma porta aberta, funciona em regime, nunca fechamos, funcionamos 365 dias por ano, 24 horas por dia, o que permite dinâmicas diárias de pessoas muito positivas e muito enriquecedoras para a prazer cerebral e para as pessoas que também não têm prazer cerebral. A mais-valia que este espaço permite é que é um espaço por excelência para a prática desportiva na modalidade óssea. A nossa posição é muito facilitadora para que essas pessoas possam encontrar o seu caminho, ou seja, o seu percurso de vida e a ascensão aí, dentro dos seus recursos naturalmente, está sempre disponível para ser agente facilitador desse percurso de vida. Vir para a PPC abriu-me muitas portas, fez com que tivesse possibilidade de estudar, de entrar para a faculdade e, a nível pessoal, permitiu que eu crescesse, que eu amadurecesse e me tornasse uma pessoa melhor em diversos aspectos. Sinto-me, sinto-me bem, sinto-me, tenho um bom espaço, tenho a minha independência e estou ao lado muito bem na rua e é muito bom este espaço, às vezes até me esqueço que eu tenho essa dificuldade física. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí